Bom, a novela Microsoft, Activision Blizzard, Sony, Playstation, ela não acaba. E essa semana tivemos vários capítulos novos, então, excelente, né? E é o seguinte, possível bloqueio da compra da Microsoft derruba ações da Activision. No final da quarta-feira, após o fechamento do pregão, os papéis passaram a ser negociados por 73 dólares e 60 centavos, cerca de 390 reais, uma queda de quase 4%, tá? E porque foi a ação de graça exonto e o mercado ficou fechado. Isso foi porque a FTC, que é o órgão que regula os Estados Unidos, indicou que entraria com um processo antitrânsito contra a Microsoft e que poderia melar esse negócio. E aí as ações despencaram, porque a gente sabe que a Activision Blizzard não está com uma imagem muito boa, a empresa passa por problemas, apesar de, em termos financeiros, não, estão ganhando muita grana, código e bomba e tal, mas tudo tem certas situações. E a Microsoft anunciou que ia comprar e tal, então tá nessa. E as questões regulamentares podem prejudicar. E aí tá aqui, ó. Activision disposta a lutar pelo negócio com a Microsoft. É um absurdo sugerir que o negócio é anti-competição. Lulu Chang, CCO da Activision Blizzard, acredita que é um absurdo considerar anti-competitivo o negócio entre sua companhia e a Microsoft. É lógico que ela vai dizer isso. Mais do que isso, assegura que estão prontos para ir à luta. A vice-presidente executiva para assuntos corporativos disse no Twitter que atualmente está decorrendo imensa especulação sobre o negócio. Qualquer sugestão que a transação poderia ter defeitos anti-competitivos é absurda. Essa fusão beneficiará os jogadores e a indústria dos Estados Unidos, especialmente quando enfrentarmos concorrência mais firme do estrangeiro. Estamos empenhados em continuar a trabalhar de forma cooperativa com as autoridades em todo o planeta para permitir que a transação prossiga. Mas não hesitaremos em lutar para defender essa transação se for necessário, tá? Essas palavras de Chang chegaram horas após um relato do político, o tal do jornal, que falou que ia ter esse processo da FTC, sugerindo, né, que entrar com o processo legal bloquear a compra. O político diz que Lina Khan está pronta para iniciar uma nova fase, com maior atenção as gigantes do mundo da tecnologia fazem. Mas, de momento, nada de oficial foi avançado. É, mas por causa dessa matéria já foi suficiente para a galera entrar aí em parafuso. porque, cara, óbvio, é uma transação de 70 bilhões de dólares, era algo visto internamente pela Activision como jeito de resolver os problemas internos da Activision, né, dispensando funcionários que geraram esses problemas, coisa e tal, e tendo uma administração com a Microsoft, uma virada de chave para a empresa como um todo, e se não acontecer vai ter um impacto muito grande, né.